Um, dois, três. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa para a imprensa, mas havia feito um compromisso, meu partido, de dar 48 horas para que a decisão fosse tomada e nesse tempo fiz o compromisso de que ficaria em silêncio, não faria nenhum contato com a imprensa, mas assim foi. Então, se alguém me mandou uma, dez, vinte mensagens e não foi respondida, saiba que isso aconteceu com os todos, quase 50 veículos de imprensa que entraram em contato conosco. Quem me conhece sabe que eu procuro, dentro do possível, responder à mídia sempre que recebo mensagem. Bom, enfim, eu vim aqui hoje nesta tarde, que é uma tarde histórica, final 5 de outubro, dia que, há 34 anos atrás, o Brasil foi o promulgar da sua Constituição cidadã, apresentar um manifesto ao povo brasileiro. Eu apresentei a minha candidatura à presidência da República, diante de um país dividido pelo discurso do ódio, da polarização ideológica e de uma disputa pelo poder que não apresentava soluções concretas para os reais problemas do Brasil. Minha intenção foi construir uma alternativa a essa situação de confronto, que não reflete nem a alma, nem o caráter do povo brasileiro. As urnas falaram, o povo brasileiro se fez ouvido, cumpriu-se o rito da Constituição, que hoje completa 34 anos, venceu a democracia. Tive 4.915.423 votos, pelo que agradeço do mais fundo do coração por cada um desses votos. Mas aprendi, ao longo da minha vida pública, que não se luta apenas para vencer, mas para defender projetos, iluminar caminhos, plantar sementes para uma colheita coletiva. O eleitor optou por dois turnos. Em face de tudo o que testemunhamos no Brasil nos últimos tempos e do clima de polarização e de conflito que marcou o primeiro turno, não estou autorizada a abandonar as ruas e as praças, enquanto a decisão soberana do eleitor não se concretizar. A verdade sempre me foi campanheira. Não será agora que irei abandoná-la. Sim, critiquei os dois candidatos que disputarão o segundo turno e continuo a reiterar as minhas críticas. Mas pelo amor que tem ao Brasil, a democracia e a Constituição, pela coragem que nunca me faltou, peço desculpas aos meus amigos e companheiros que imploraram pela neutralidade neste segundo turno, preocupados que estavam e estão com eventual perda de algum capital político, para dizer que o que está em jogo é muito maior do que cada um de nós. votarei com a minha consciência e com a minha razão. Votarei com a minha razão de democrata e com a minha consciência de brasileira. E a minha consciência me diz que neste momento tão grave da nossa história, omitir-me seria trair a minha trajetória de vida pública, quando aos 14 anos pedi autorização para a minha mãe para ir nas ruas lutar por direta já. Seria desonrar a história de vida pública de meu saudoso pai e de homens históricos do meu partido e de minha coligação. Não anularei meu voto. Não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade. Há um Brasil a ser imediatamente reconstruído. Há um povo a ser novamente reunido. Reunido na diversidade, antes e sempre, a nossa maior riqueza. Hoje, esmigalhada por todos os tipos de discriminação. Neste ponto, um desabafo. De que vale irmos às nossas igrejas proclamar nossa fé, se não somos capazes de pregar o evangelho e o respeito ao nosso próximo, nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas de nossa pátria. Nos últimos quatro anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. A negação atrasou a vacina. A arma ocupou o lugar dos livros. A iniquidade fez curvar a esperança. A mentira feriu a verdade. O ouvido conciliador deu lugar à voz esbravejada. O conceito de humanidade foi substituído pelo desamor. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento antispúblico, necessário para servir o povo, tornou-se secreto e privado. Por tudo isso, ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si um voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Repito, depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Meu apoio não será por adesão. Meu apoio é por vazio que sonho ser de todos, inclusivo, generoso, sem fome e sem miséria, com educação e saúde de qualidade, com desenvolvimento sustentável. Um Brasil com reformas estruturantes, que respeite a livre iniciativa, o agronegócio e o meio ambiente, com comida mais barata, emprego e renda. Meu apoio é por projetos que defendo, ideios que espero ver acolhidas. Dentre tantas que julgo importantes, destaco cinco, tendo sempre a responsabilidade fiscal, uma âncora fiscal, como meio de se alcançar o social. Um, educação. Ajudar municípios a zerar as filas na educação infantil para crianças de três a cinco anos e implantar, em parceria com os estados, o ensino médio técnico com período integral conectividade, premiando uma poupança os nossos jovens que concluírem o ensino médio com cinco mil reais, como incentivo para que eles não abandonem nossas escolas. Nossos jovens precisam voltar para os bancos escolares. Dois, saúde. Zerar as filas de exames, consultas e cirurgias que ficaram atrasadas no período da pandemia, aumentando o repasse do orçamento para o Sistema Único de Saúde. Três, resolver o problema do endividamento das famílias, especialmente para quem ganha até três salários mínimos. Quatro, sancionar lei que guarde salários entre homens e mulheres que desempenham com currículo semelhante equivalente às mesmas funções. O projeto já foi aprovado no Senado e encontra-se parado na Câmara dos Deputados. E, por fim, o Ministério Plural com homens, mulheres, negros, pessoas com deficiência, todos tendo como requisitos a competência, a ética e a vontade de servir ao povo brasileiro. Dentre os pontos apresentados, outros foram ditos na conversa que tive com o ex-presidente Lula no almoço de agora. Cabe agora a eles a palavra em relação a esses pedidos feitos. Quero finalizar dizendo que até 30 de outubro eu estarei na rua vigilante. Meu grito será pela defesa da democracia e da justiça social. Minhas preces por uma campanha de paz. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.